Fala aí seus fãs do Ribamar, beleza? Eu sei que todo mundo aqui é fã do Ribamar, quem não for fã do Ribamar pode sair do vídeo agora. Brincadeira a parte, quero ganhar dinheiro, assiste até o final, tamo junto. Fala aí rapaziada, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nesse vídeo vamos conferir o melhor jogo de futebol offline para Android, é isso mesmo. Por que o FIFA 14 é considerado o melhor jogo de futebol para Android? Porque ele tem um gráfico muito bom, outra coisa, ele é offline, outra coisa, ele tem 40 ligas e para finalizar ele tem um modo carreira realista. Isso mesmo, você pode fazer contratações, vender jogadores e muito mais. Rapaziada, ele também tem um brasileirão 100% atualizado, olha só, com o F2 Ribeiro, o Gabigol. Falando em Gabigol, partiu ele aqui na velocidade, tentou a cobertura, perdeu, como sempre. Brincadeiras a parte, lembra daquele gol lá contra o Santos, né? Enfim, bom rapaziada, aqui tá o jogo, vocês podem ver que o jogo é bem da hora, ele tem um modo carreira realista, o Ultimate Team não está funcionando mais, mas tem jogos da semana, disputa de pênaltis, torneio e muito mais. Então é um joguinho bem da hora e por isso é considerado o melhor jogo de futebol offline para Android. Não teve nenhuma votação, não teve nada, eu que falo. Então se eu falei, é falada. Não, vocês estão vendo que realmente é o melhor, olha só quantas ligas bacanas você tem para jogar amistoso, modo carreira, torneio e muito mais, você escolhe. E agora vamos conferir aqui os elencos, para vocês verem que realmente está 100% atualizado. Só tem umas coisinhas erradas que são a escalação. Às vezes um jogador está no lugar errado, mas é só você colocar no lugar certo que ele fica, ok? Está aqui o time do Corinthians, bem top. Temos aqui também o time do Grêmio, Diego Souza, Rafinha já está aqui, Vitor Ferraz, Jean-Pierre. Está vendo, Jean-Pierre na lateral? Então é isso que eu falo, tem alguma coisinha errada ali, mas não é a escalação, não é a posição do jogador que está errada. É só apenas a escalação. Aí você escolhe a escalação que você quiser e arruma certinho de acordo com o que você quiser, ok? Temos aqui o time do Internacional também, está vendo? Nonato, o time também do Palmeiras, aqui o Luiz Adriano está na ponta aqui, ele é centroavante, Marco Rocha está no ataque. Enfim, rapaziada, ignora isso, certo? Aqui tem o time também do RB Bragantino, Linho, Natan, Jadson, o time também do Santos está aqui, Marinho, Benudo, Pérez e muito mais. E é isso aí, rapaziada, eu vou ficando por aqui, vocês vão conferir o resto do jogo e se quiser baixar, está lá, o link está na descrição para todos vocês. Se você gostou do canal, peço para você estar se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando para os seus amigos, é isso aí. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau, falou, é nóis e... Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Shining 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 Tchau, tchau.